Remakes nem sempre são bem vistos pelo público, até porque alguns deles são bem ruins. Mas A Morte do Demônio de 2013 conseguiu ser uma ótima exceção, porque além de honrar o filme original, que é Uma Noite Alucinante, esse novo filme ainda conseguiu trazer uma certa originalidade pra franquia. E no Domingo de Terror de hoje eu quero conversar sobre A Morte do Demônio de 2013, com spoilers, e falar pra vocês o porquê eu acho ele muito bom. Então se você já assistiu o filme, fica aí comigo pra gente conversar um pouco mais. Mas tá disponível no HBO Max, se você não assistiu, quer assistir pra ouvir meus comentários. Não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante, pra curtir o vídeo, pra eu sempre trazer mais vídeos no Domingo de Terror. Se inscreve no canal também, no botãozinho vermelho, se ainda não é inscrito, e comenta lá embaixo o que você acha de A Morte do Demônio de 2013. E vai comentando enquanto eu vou falando, né, porque eu vou comentar várias coisas sobre o filme, aí você vai dando a sua opinião sobre as coisas que eu também vou comentar. Em 2014, eu acabei assistindo a trilogia de Uma Noite Alucinante, graças ao filme de 2013, Dia Morte do Demônio. Antes disso, eu nunca tinha nem chegado perto do filme de Uma Noite Alucinante, mas assim, eu acabei gostando demais dessa trilogia, é uma galhofa divertida, e o segundo filme é o meu favorito. Assim, pra mim, é o melhor de todos. Aliás, eu preciso rever essa franquia, né, Uma Noite Alucinante, mas não tem nenhum streaming, eu fico com raiva de ficar baixando o filme, mas enfim, preciso rever. Porém, eu tô aqui pra falar de A Morte do Demônio de 2013, que chegou recentemente ao catálogo do HBO Max, e ainda esse ano agora, de 2023, mais especificamente em abril, teremos o novo filme da franquia A Morte do Demônio, que chama A Morte do Demônio, A Ascensão. Eu até fiz react do trailer desse A Morte do Demônio novo, e quando sair o novo trailer, eu vou fazer um outro react, porque gostei bastante de fazer react pra vocês, de filme de terror, então eu vou tentar trazer sempre mais aqui no canal. E eu confesso que eu tô bem empolgado pra esse filme de 2000, porque além do trailer ter me passado uma vibe mais séria, parece que vai ser o filme mais sangrento e doido da franquia, né? Não que esse daqui de 2013 não tenha sido sangrento, porque foi, e também o original. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele vai elevar tudo que a gente já viu até agora. E já que eu falei sobre esse filme de 2023 ser mais sério, né, do que os outros, eu acho importante destacar que uma das coisas que eu mais gosto nesse remake de 2013, é a seriedade dele. Diferente da trilogia original, que como eu já disse, era uma coisa bem mais ali, divertidinha, né? Não se levava tanto a sério. Tinha um tom ali um pouco mais cômico, piadas muito divertidas, que eu particularmente adoro, tá? Eu não dispenso isso, eu gosto bastante. Mas eu também nunca dispenso um filme que se leva a sério. E esse de 2013 faz exatamente isso, já que a trama desse filme foge do habitual, e mostra a jovem Mia, interpretada pela Jane Levy, sendo levada pra uma cabana no meio da floresta, pra que ela consiga se desintoxicar do seu vício em drogas. E esse retiro foi armado ali pelos amigos Eric e Olivia. E também a gente viu o irmão da Mia, o David, e a namorada dele, a Natalie, participando dessa intervenção. E pra mim essa trama é bem refrescante, bem ali objetiva, e eu gosto disso. Mas óbvio que esse filme não escapa das bobalhadas que o elenco jovem acaba causando no meio do caminho, né? Como, por exemplo, encontrar um alçapão na casa, descer dentro desse alçapão, encontrar vários gatos mortos, e ninguém sair da casa nesse momento. Essa é uma das primeiras bobalhadas. E ainda, o bobão do Eric encontra um livro que tá implicitamente escrito pra não ser lido, mas o tapado vai lá e lê em voz alta. Então tem mais bobalhada do que isso? Não. Mas essa é uma bobalhada comum que acontece muito nessa franquia, e se não acontecesse, esses filmes nunca existiriam, né? Então precisa acontecer. E o mais incrível de tudo é que esse filme de 2013 conseguiu permanecer firme e forte, mesmo sem ter o Bruce Cable vivendo o Ash, o nosso grande protagonista da franquia original, que é icônico e, na verdade, assim, gente, eu adoro ele. E ok, tá, não comecem a dizer meu Deus, mas o Ash aparece. Aquela cena pós-crédito que mostra ele, é o Ash ali naquele momento. Mas vamos ser sinceros que aquela cena pós-crédito não teve relevância alguma. Colocaram ali como puro fanservice, porque não fez diferença. Só foi um easter eggzinho ali. Então, assim, não considera como se o Ash estivesse nesse filme. E também, de resto, esse filme de 2013 não tem muita ligação com a franquia original, a não ser alguns áudios usados, né? Mas, assim, é coisa pouca. Tanto que, diferente do filme original, o Necronomicon nem tem rosto aqui. E óbvio que isso acontece por conta daqueles rolês dos direitos autorais. Porém, isso acaba também deixando esse remake até um pouco mais singular, na minha opinião. Mas o ponto que eu quero chegar é que a ausência do Bruce Campbell poderia ter irritado muito bem os fãs originais da franquia. Mas, na verdade, a Jenny Levy segura tão bem as pontas aqui nesse remake que, sinceramente, todos se encantam com a desenvoltura dela. E vamos falar a verdade que nenhum personagem secundário desse filme tem profundidade, assim como também os do original não tinham profundidade. A única que tem profundidade aqui é a Mia. Então, isso acabava tornando o elenco de apoio bem mais fraco. E quanto mais fraco eles se tornavam, mais a Jenny Levy se destacava. Ela conseguia ser ingênua. Em alguns momentos, ela conseguia ser debochada. Então, ela conseguia muito entregar, no final das contas, aquele espírito de Final Girl. E isso é muito interessante pra esse tipo de filme. E, ainda por cima, ela conseguia atuar com tanta naturalidade, até mesmo nas cenas nojentas, como aquelas duas cenas que ela teve que vomitar. Sendo a segunda bem mais nojenta e repugnante que a primeira. E, também, a gente viu a icônica cena da língua cortada que, até hoje, me dá calafrio. E, claro, a cena que a versão do mal dela luta com a versão normal. E temos ali a mão decepada e vários cortes e fingidos. Enfim, a Mia sofre muito nesse filme. Assim como o resto do elenco também sofre bastante, né? Durante o filme. Tem cada cena horripilante. Começando com a da Olivia, que, antes de cortar o próprio rosto, se mija toda em uma cena bem agonizante. E, depois, a gente vê aquela maquiagem tão bem feita no rosto dela cortado. E a luta dela com o Eric, que também tem aquele momento dela enfiando uma agulha no rosto dele. Esse filme entrega sempre uma cena mais aterrorizante que a outra. E, quando a gente acha que acabou a cena as horripilantes, na verdade, vem outra em seguida. Como, por exemplo, a Natalie cerrando o próprio braço com aquele cortador de carne elétrico. Ou ela ali usando a máquina de pregos na própria cara. E depois atirando pregos no David e no Eric. E a única coisa que me agrada nessa tal cena é o Eric sofrendo. Porque ele foi muito burro de ter lido aquele livro. Então, assim, no final das contas, eu só ficava machuca mais o Eric. Ele merece sofrer. E, aliás, se vocês notarem, esse filme fala muito sobre autodestruição. Tanto que os personagens se automutilam, já mencionei isso algumas vezes no vídeo, antes de atacar os outros. E é interessante pontuar que esse filme faz muitas analogias ao uso de drogas. Tanto que é uma coisa que eu não percebi muito na primeira vez que eu assisti, mas é uma coisa que eu acabei notando à medida que eu fui reassistindo o filme. O piloto central acaba envolvendo a história do vício da Mia. E isso se torna uma alegoria sobre como o vício é destrutivo pra pessoa. E pras pessoas também ao redor dela. E como os efeitos das drogas podem desencadear um demônio interno que se apodera do seu corpo e destrói todos que você ama. E até a cena final do David tentando tirar o demônio da irmã pode significar que ele quer tirar ela do uso de drogas e pra isso ele tem que eliminar esse vício dela. E depois a cena da reanimação pode ser encarada como uma overdose onde o irmão tá tentando fazer a irmã voltar à vida. Então todas essas alegorias acabam representando o uso de drogas e fica a questão, né? Se a Mia não tivesse usado drogas, ninguém estaria naquela cabana e também se o tapado do Eric não tivesse lido aquele livro ninguém ali se ferraria no final das contas mas a moral dessa história é não usem drogas crianças. No final das contas o filme acaba com o David morrendo pra salvar a Mia uma chuva de sangue começa ali uma luta da Mia do mal com a Mia do bem com um direito a uma serra elétrica icônica e claro uma mão decepada que torna tudo mais nostálgico e lembra a franquia original e o desfecho final aqui do filme é marcado pela Mia do bem ganhando da Mia do mal porém a gente sabe que o mal nunca morre e a série maravilhosa Ash vs Evil Dead tá aí pra provar que dá pra fazer coisas de A Morte do Demônio ainda mantendo a qualidade dos filmes essa série é ótima eu já assisti duas vezes e não me canso dela mesmo que a série não tenha ligação com esse remake ainda indico muito e daqui a alguns meses a gente vai ter o remake dessa franquia icônica e eu não vejo a hora de assistir mas me conta aí o que vocês acham desse remake de 2013 do filme pra mim ele é cruel na medida certa já que o diretor soube usar tudo ao seu favor fez um pornô de tortura horripilante delicioso de ser assistido ele também usou muito o efeito prático e isso deixou o filme bem mais realista e eu queria até dar um destaque aqui pra maquiagem cinzenta na cara do Transformados que foi espetacularmente bem feita e claro esse filme também honrou o filme original fazendo a Mia se tornar a Final Girl impecável que a gente precisava ela não tentou substituir o Ash de forma alguma na verdade ela era a Mia tentando ser a Mia e acabou aí sabe e o filme também consegue fazer muitas referências aos filmes originais mesmo sem estar conectado a eles então a gente tem ali os arbustos abusadores a sarra elétrica o Necronômico e eu acho interessante toda essa abordagem e aliás tem uma versão desse filme que tem ali um final estendido mostrando que a Mia sobreviveu no final das contas a gente sabe que ela sobreviveu mas acaba que a gente não vê a cena que é mostrada nessa versão estendida e também tem até outra cena que a gente vê o irmão da Mia o David sendo morto pelo demônio então é interessante ver essa versão eu até falei dessas curiosidades do meu TikTok então depois corre lá pra ver porque eu acho que vocês vão curtir todas as curiosidades que eu tenho pra falar sobre esse filme mas é isso gente gostaram desse vídeo? o que vocês têm a dizer sobre esse remake de 2013? coloca tudo nos comentários que eu quero discutir um pouco mais com vocês me fala se estão empolgados pra assistir o novo filme de 2023 de A Morte do Demônio e até o próximo vídeo grande beijo deixa o like já né já se inscreveu no canal também hein? não tô de olho tchau 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 tchau